Os sonhos que escutei O que era festa e agora É luto no que já morreu Não posso pensar que essa hora é o fim Não é o que Deus planejou Levante o chão, é que o amor Rescrito E quero de volta que é Deus O que eu aceito, meu amor Rescrito E leva a pensar as tranquilas Trava-me e refejei a minha alma Rescrito Rescrito, Senhor Aleluia Os sonhos que roubam o fogo Não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor E preparado ao que clamar Creia porque o poder de um amor Pode ressuscitar Rescrito Eu quero de volta que é Deus Amém Amém